Salve pessoas! Beleza? Olha nós de novo aí na área, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços. Trazendo sempre o que há de melhor de conserto de pequenos e médios, eletrodomésticos para vocês. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao meu mundo, galera! Quem não me conhece, me chama o Jones, eu sou o eletromecânico e falo aqui da cidade de Carmo, região serrana do Rio de Janeiro. E na companhia do meu fiel escudeiro ali, ó, tá comendo ali um pedaço de pano ali. Uau, o seu, né? Esse bicho adora roer. Gente, vamos que vamos! Você, meu amigo, que não é inscrito no nosso canal, já aproveita e já se inscreva, já deixa o seu like, ativa o sino de notificações. Também após assistir esse vídeo, curte e compartilhe, né? Comentem, galera, comentem! Fico repetindo quase que sempre as mesmas coisas, galera, para vocês não esquecerem de se inscrever, né, gente? Que é muito importante. Nós estamos com uma meta de fechar esse ano com 50 mil, né? Não sei se eu chego lá. Tá faltando aí mais ou menos aí um mês e meio para acabar o ano. Estamos aí com 34 mil inscritos, falta 15 mil. Então, conto com você, meu amigo. Ajude o seu colega aqui a bater a sua meta aí, beleza? Bom, vamos que vamos! Gente, as apostilas de ventilador, galera, estão aí sendo comercializadas, vendidas a todo vapor, tá? Você que quer aprender a consertar ventilador, estamos vendendo duas apostilas, apostila 1 e apostila 2, por apenas R$ 50,00, galera. Fiz a promoção aí de junho até dezembro, ou seja, mês que vem já se encerra. Então, não fique de fora. Você que quer aprender a consertar ventilador, entre em contato comigo na descrição desse vídeo. Tem o meu telefone aí, tá? Eu envio as apostilas para vocês em PDF, 100% colorida. Beleza? Então, vamos lá? Pessoas, chegou para reparo, olha. Esse ventilador aqui da Cadence, esse aqui é o Turbo Conforto, tá? Um dos últimos modelos da Cadence, por sinal, muito bom. Porém, esse aqui, gente, olha, ele está sem a sua hélice. E o outro problema dele também é isso. Eu vou ligar aqui na energia para vocês ouvirem. Ó. Pera aí. Ó. Tá vendo? Está com o eixo cravado, galera. Vou retirar aqui a sua grade. Para vocês verem melhor o que eu estou falando. Vou chegar para cá. Ó, vou ligar aqui a chave, ó. Vocês estão vendo esse para baixo e para cima, gente? Isso é folga na bucha ou eixo, né? Por que ele se mexe quando eu ligo ali? Porque vira o campo magnético lá dentro do estator da bobina. E ela faz com que o rotor seja puxado para cima ou para baixo. Mas esse não é o movimento. O movimento dele é o movimento circular, galera. Não está circulando porque está com folga na bucha. E tente-se a puxar para o lado onde a bucha está com folga. Beleza? É, então, esse ventilador não está com problema elétrico e sim mecânico, tá, gente? Então, a gente vai desmontar esse ventilador e vermos, né, como é que se troca as buchas. Retiramos aqui a grade dianteira. Grade traseira, ó. É só soltar aqui essas travinhas, tá? Beleza? Agora a gente vai tirar o pino de oscilação. Vamos tirar agora a tampa do motor. São quatro travas também. Aliás, estou na correria hoje, gente. Olha só como é que está a oficina, olha. Fritadeira, liquidificador, fritadeira, panela de arroz, liquidificador, liquidificador, aspirador de pó. Fritadeira elétrica, panela de pressão, prancha, escova secadora. Aqui no chão tem mais um ventilador. Aqui tem mais outro ventilador azul. E a correria, galera. Vamos que vamos, né, gente? Então, vamos lá. Olha, com a chavinha de fenda, vocês vão levantar essa abinha aqui, ó. E vai soltando aqui a capa, tá vendo, ó. Esse material aqui da cadência, um material, um plástico muito molengo. É bem fácil de se... Galera! Olha isso aqui, gente! Nem tudo que reluz é ouro, né? Quando ele fez esse movimento aqui, o que eu falei para vocês? Que era folga de bucha. Mas, além da folga da bucha, olha isso, hein? Ó, folga da bucha. Olha essa folga agora aqui. Gente, vejam isso. Olha, gente, todo desmontado, galera. Olha. Cleitina falou para mim. Ah, é só botar hélice. Só botar hélice. Olha isso. Caramba, galera. Meu Deus. Então, a gente vai ter que puxar esse chicote um pouquinho para fora. Vamos tirar esse suporte daqui. Com muito cuidado, galera. Muito cuidado. Vamos tirar o capacitor. Vamos soltar a caixa de engrenagens. Só está com um parafuso. Olha, está faltando um aqui e o outro daqui, ó. Parece que alguém já tentou mexer. O mancal está de cabeça para baixo, galera. Olha que mancal traseiro como que está. Está vendo, ó? Meu Deus. Ele é assim, galera, ó. Assim. Mas que caramba, hein? Vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Tirar aqui. Ainda bem que não quebrou a caixa de engrenagem. Caixa de oscilação. Está perfeita. Está perfeito. Está perfeito. Caramba. Vamos ver se a bobina também está ok, né, galera? Acredito que está assim, porque eu mexi nas três velocidades e ele fez sinal. Para não dizer que não está 100%, ele está com um leve corroído aqui e aqui. Acredito eu, foi quando ele estava solto, né? O rotor pegou aqui, ó. Mas a princípio não está causando problema nenhum. Deixa eu só confirmar. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta só para eu ver se esse fio aqui não está com problemas. Eu estou separando aqui esses fios. Olha, por que, gente? O verniz aqui, ele já até soltou. Para que o mesmo aqui não feche curto, né? Ó, consegui separar aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Peraí, está vendo aqui, ó. Três fios, olha. Um, dois e três. Está vendo? Houve um descascadinho. Dá para vocês verem o brilho do alumínio, está vendo? Aqui, aqui. Vou separá-los aqui, senão poderá dar um problema aqui futuro. Colocar isso aqui bem para cima e esse aqui no meio, ó. Pronto. Aqui não corre risco deles encostarem entre si. Agora é só eu passar aqui uma fita no meio. Aqui, gente, vocês podem usar aqui uma fita crepe sem problema nenhum, tá? Como é que eu vou fazer aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu soltar aqui, ó. Virar assim, para a bancada, né? Fica melhor para trabalhar. Peraí. Deixa eu posicionar aqui a câmera em uma melhor posição. Isso. E vamos pegar uma fita crepe. Um pedaço assim, tá? Ela não passa naquele meio ali. Vocês vão cortá-la aqui, ó. Uma tira dela, igual eu estou fazendo aqui, ó. Está vendo? E vamos colocar lá onde os fios estavam sem o verniz. Aqui, ó. Aqui vocês vão cobrir. Isso porque vocês estão isolando, né? Evitando qualquer contato de metal onde está esse isolamento que eu fiz, ó. Beleza? Bom, esse lado aqui está ok, né? Aqui é a parte da frente. A parte de trás é aqui. Bom, pulando esta parte, os parafusos do mancal, gente, ativou aqui. Deixa eu tirar essa trava aqui, ó. Que é o batente da hélice, né? Gente, vou ter que adaptar uma hélice também nesse ventilador. Vocês vão ver como eu vou fazer. Muito show de bola. Vamos tirar agora, gente, esse suporte aqui. Pronto. Vou deixar todo mundo assim, ó. Separado. O suporte estava todo torcido aqui. Eu quero espaço para trabalhar. Soltar aqui esse capacitor de dentro do mancal, ó. Não vai me atrapalhar pra caramba. E tem também, gente, esses parafusos aqui, ó. Não foram retirados, ó. Alguém tentou mexer, consertar esse ventilador e fizeram esta cagadinha, né? Bom, gente, então vamos lá. Falei pra vocês de folga, né? Vamos tentar soltar aqui, olha. O mancal do seu suporte. Pronto. Vamos colocar o suporte de volta aqui. Prontinho. Agora sim. Dá pra trabalhar aliviado. Bom, vamos ver. Gente, olha só isso, olha. Vai ter que trocar esse eixo também, gente. Tá com um desgaste muito grande aqui. Provavelmente. Ó, eixo e bucha. Pro mancal dianteiro. E mancal traseiro. Vamos ver se vai trocar também. Não, mancal traseiro não precisa. Vamos trocar. Bucha do mancal dianteiro e eixo. Deixa eu ver se eu tenho ali desse eixo aqui. Acho que eu tenho sim. Pessoal, fui procurar um eixo. Somente o eixo. Achei um eixo com rotor. Mesma medida, galera. Aqui, ó. A única coisa que eu vou fazer é transferir, tá? Essa ventoinha aranha aqui, ó. Para cá. Para ficar assim, ó. Beleza? Mesma medida, gente. Olha. Mesma medida. Vou ver se o mancal traseiro com esse eixo aqui vai dar folga ou não. Uma bucha traseira, né? Beleza. Não tem folga. Vamos ver o mancal dianteiro. Bucha do mancal dianteiro e vai ter que trocar. Então, vamos lá. Próximo passo agora. Substituir essa bucha, né, gente? Já falei para vocês inúmeras vezes como que se faz isso. Usando apenas duas ferramentas. Um alicate de bico e uma chave de fenda apenas, tá? Eles vão girar a bucha. Ó. Para baixo assim. Virando a abertura da boca da bucha para as travinhas dessa trava-aranha aqui. São sete travinhas. Tá vendo? Você virou a bucha ao contrário, ó. Aí com o alicate de bico vocês vão levantando. Ó. Travinha por travinha. Tá vendo? Só ter a mão firme para não escapulir. Gente, isso aqui está cheio de graxa. Caramba. Eu acho que tentaram consertar isso aqui, mas fizeram foi uma baita cagadinha. Olha essa bucha aqui, ó. Ah, mas a graxa era só por fora. Bom, gente. Feito isso, vamos pegar aqui a bucha nova. Eu deixo elas guardadas assim, ó. Banhadas em óleo. Tá vendo? Vamos pegar aqui uma bucha. Ó, bucha nova. Depois que colocou a bucha aqui dentro com a chave de fenda vocês vão voltando as travinhas, ó. Uma por uma, ó. Aí vocês vão virando a bucha, ó. Galera, esse vídeo aqui não é novidade no canal não, tá? Tem vários vídeos aí de como fazer esse procedimento aqui, ó. Substituir bucha. Usando apenas dessa maneira bem simples que eu faço aqui, ó. Uma chave de fenda e um alicate de bico. O único cuidado que vocês têm que ter são dois, tá? O primeiro é vocês não se machucarem e o segundo é vocês não arranharem o interior da bucha para que a mesma também não fique arranhando o eixo, né? Pronto. Agora a gente vai colocá-la na sua posição. Peraí que tem uma trava aqui, ó. Que não foi. Essa daqui, ó. Pronto. Agora eu vou limpar para vocês verem como que ficou. Vou pegar aqui um pedacinho de estopa. Colocando o eixo velho aqui, gente. Só para poder guiar a bucha, tá? Aí, ó. A bucha substituída. A bucha velha está aqui, ó. Toda gasta. Vamos colocar. Ó. Bem justo, galera. Sem folga nenhuma. Então, galera. O que eu vou fazer? Já vou lubrificar aqui. Gente, usem óleo automotivo. Óleo automotivo é um óleo que aguenta alta temperatura e alta rotação. Se isso aqui faz o que faz no motor de um veículo, imagina aqui no seu ventilador. Lembrando também que essa bucha aqui, gente, já estava lubrificada, tá? Estava banhada no óleo. Só vou manter a sua eficácia. Ó. Beleza? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui nesse furo que eu tenho na minha bancada. Vamos encaixar a bobina na sua posição. Deixa eu ver se está ok, né? Está faltando aqui na frente, gente. Olha. Mais uma arruela. vou pegar aqui. Colocar mais uma arruela aqui na frente. Eu vou fazer um outro procedimento aqui nesse eixo que vocês também vão ver. vamos colocar a bobina de volta. Encaixou. Agora sim, vamos passar o capacitor por dentro do mancal. Vamos lubrificar. colocar bastante óleo aqui nesse feltro. Bom, encaixei. Prontinho. Agora vamos ver, galera. Se teve folga, muita folga longitudinal, não, né? Não. Está ótimo. Agora vou fechar, botar os quatro parafusos. Estão aqui, ó. Alguém tentou consertar esse ventilador. Não conseguiu. Ainda bem que não estragou a bobina, né, gente? Vou fazer um teste só com esses dois parafusos. Vamos ver se ele volta a funcionar. Vocês verão aí que ele vai dar um solavão, né? Beleza. As três velocidades. Agora a gente vai colocar os demais parafusos. bom, pessoas, o meu receio era de que esse motor talvez não funcionaria, não funcionasse, né? 100%. Devido a esse reparozinho que eu fiz aqui também na bobina, né? Eu isolei ali aqueles fios que estavam sem o verniz e poderiam até fechar um curto entre si. Bom, resolvido isso aí, gente, deixa eu limpar meu um aqui. Resolvido isso, temos agora uma situação. Vocês vão ver agora, olha. Eu vou colocar de volta aqui essa travinha aqui, ó, nessa marcação. que sabem porquê, gente? Porque a hélice que vai entrar aqui não é uma hélice chanfrada, né? Ou seja, não é a hélice que é meia lua, que ele encaixa meia lua. Não é uma hélice original cadência, assim por dizer, tá? A gente vai ter que fazer uma adaptação aqui. vou contar pra vocês. Eu vou ter que fazer um contrapino aqui, fazer um furo nesse eixo, atravessar, para colocar um contrapino. Isso aqui era de um ventilador, um eixo do ventilador ventisol de parede. Tá vendo? Porque a hélice que vai entrar aqui não é uma hélice que tem esse encaixe. Vou pegar ali. E aí essa hélice aqui, galera, é de um ventilador mundial. Tá vendo? Vou ter que fazer um corte aqui, ó, do contrapino. Ela vai entrar aqui, ó. e retirar. Apesar que ela até travou, ó. Só que não adianta. Ela vai aquecer e vai até roletar, né? Então, para que isso não aconteça, vamos colocar aqui um contrapino. E vocês vão ver que é muito simples, muito fácil instalar um contrapino. O que vocês vão precisar fazer, galera? Vocês vão marcar, tá? Com uma lima. Vamos ver essa aqui, ó. uma lima de metal comum, né? Mais ou menos aqui, ó. Tá vendo aqui o que eu tô fazendo? por quê, gente? Porque a broca que você vai furar aqui de aço rápido, se você for fazer em cima do eixo, né? Como ele é bauloado, né? Ele é circular, ela pode escorregar. E vocês precisam de uma superfície plana para ela poder firmar e você conseguir fazer o furo. por isso que a gente usa a lima. Eu vou prender, tá? Esse eixo aqui na morsa, né? Vou prender ali, ó. Só que eu vou ter que tirar essas coisas daqui para não atrapalhar. prender aqui. Vou pegar uma brota da mesma espessura ou um pouquinho menor do que esse contrapino, de preferência um pouquinho menor à medida, porque esse contrapino aqui, gente, ele é oco. Tá vendo? Ele é aberto, ó. Quando você vai batendo ele fecha mais ainda, tá vendo? Vamos pegar aqui a minha maletinha de brocas. Quero encontrar uma broca na medida desse contrapino aqui, ó. deixa eu ver se esta daqui, ó. É, pode ser, depois eu vou dar uma escariada com a outra. deixa eu pegar aqui agora essa furadeira uma furadeira que eu quase não uso, gente. Da Bosch. vou colocar agora aqui a broca. vou deixar ela bem curtinha encostada lá no final do mandril. Vamos lá. ver. Ó. Furei o eixo Vou trocar essa broca Porque Ela é muito fininha Eu preciso de uma broca Um pouquinho mais grossa que ela Para que esse contrapino entre lá no eixo Deixa eu devolver aqui a caixinha E eu tenho aqui uma broca Bem próxima a esse contrapino Essa daqui Ela é curtinha Porque ela quebrou E eu consegui afiá-la Ficou muito boa Vou apertar aqui agora Prontinho galera Feito isso Deixa eu guardar a minha furadeira Agora esse contrapino Vou colocar lá no eixo Vejam como ficou galera Olha que bacana Tá vendo? Não é difícil Não é bicho de sete cabeças não O que eu vou fazer agora? Vou colocar o motor no seu suporte de posição Deixa eu só distorcer aqui Prontinho O chipote Colocá-lo de volta Para o interior aqui do ventilador Isso Vou encaixá-lo aqui Vou apertar Deixa eu limpar agora aqui um pouco Desta sujeira Galera Acreditem Se vocês quiserem A cliente iria jogar fora esse ventilador Encontrei com ela na rua Falei Calma Leva lá na piscina Que eu vou ver pra você Mas ela não me disse Gente Que isso aqui foi mexido Ainda bem que a bobina está boa Está show de bola Prontinho aí Motor Montadinho Agora eu preciso pegar Galera A hélice Deixa eu afastar aqui um pouquinho Eu preciso montar Nesse ventilador aqui Deixa eu tirar isso daqui Eu até peguei um venti-sol aqui Para tentar adaptar Está vendo? De rolamento Olha Mas não vou usar Vou colocar o suporte De volta Vamos colocar A tampa do motor Não A tampa do motor não Gente Perdão A caixa de oscilação Galera Olha Vou até verificar se ela não está quebrada Não está quebrada Parafuso está até meio solto Aqui Vamos colocar De volta Olha Vai estar firme Vamos encaixar Esses ventiladores Cadence Quebra demais Aqui O encaixe Do bracinho Oscilante Ou seja Ou da biela Esse aqui também Se chama biela Esse aqui não está quebrado Encaixa ele Encaixou Vocês puxam para A sua direita Desculpa A sua esquerda Beleza Vou colocar graxa Aqui dentro Graxa branca Para plástico Não sei se vai funcionar Porque eu estou vendo aqui Um leve desgaste Aqui na engrenagem principal Ali Onde pega o sem fim Tomara que Não dê problema Se dê problema A gente vai ter que trocar Essa caixa de oscilação Vamos colocar Ou somente a engrenagem Olha Encaixou Vou precisar de três parafusos Para aqui Eu só tenho um Ele só veio com um parafuso Vou pegar aqui Nessa Essa bandeja aqui Olha Tem muitos parafusos Já achei um Só para eu fazer um teste Aqui da oscilação dele E na energia Beleza galera Muito Bão Vamos fechar aqui Essa caixa aqui Que está aberta Agora eu preciso de mais dois Parafusos Achei um E achei mais um Bom Aqui galera Do lado esquerdo Está vendo aqui Está vendo o chicote Ele precisa ser fixado ali Com essa abraçadeira Eu expliquei várias vezes Para vocês O motivo Se não tiver Essa abraçadeira Qualquer deslize Qualquer incidente Que acontecer De puxar o chicote Pode arrebentar Não só o fechamento Da bobina Saída do chicote Como aqui também E para evitar isso Vamos colocar Essa abraçadeira Que já é do ventilador Eu apenas retirei Para fazer o reparo Aqui Beleza E o parafuso Lá do lado direito Parafuso inferior Que é esse aqui O capacitor Gente Ele é fixado Aqui Na tampa Da caixa De engrenagens Só que ele está Sem parafuso Vamos colocar um parafuso Só que o parafuso Ele não é a rosca fina É desta rosca comum Aqui Prontinho Vamos fazer mais um teste Velocidade Velocidade 1 Minto Espera aí Gente Espera aí Velocidade 3 Que é a mais forte A 2 Que é a média E a 1 Que é a baixa Vamos travá-la Aqui na posição horizontal Para frente E desligar Beleza Deixa eu guardar Isso aqui Vamos colocar agora A tampa Do motor Ou capu Agora vocês vão Junto Comigo Colocar A grade traseira Esse ventilador Cliente Estava guardado Há muito tempo Está até com Teia de aranha Estava frio Agora que está Vindo calor As pessoas Querem consertar Seus ventiladores Por coincidência Ela encontrou Com o mil Agora a gente Vai fazer o seguinte Colocar a hélice Só que agora Eu vou ter que fazer O corte O corte Aqui Para encaixar Lá no contrapino Só que Aqui Gente Olha Diferente Dos demais Ventiladores Deixa eu colocar Aqui O pino De oscilação Que ativa A oscilação Com a serrinha Não vai dar Para cortar Vou mostrar A vocês O porquê E se eu for cortar Aqui No eixo Aqui No encaixe Do eixo Eu vou cortar A lateral Aqui Da hélice Tá gente Dá até Para fazer Porque não vai quebrar Está vendo aqui Vai fazer um corte Aqui Para fora E um corte Aqui também Para fora Mas Eu vou ter Que usar A minha Micro retífica Isso aqui Foi presente Na minha esposa Vou usar O disco Aqui De corte Para fazer O corte Aqui Na hélice Seguir Uma linha Reta 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 Vamos lá. Deixa eu guardar aqui, galera, o microagentismo. Pronto, gente, ó. Fiz um corte aqui, ó. Olha lá, ficou bacana, né? Onde vai encaixar no contrapilo. Beleza, vou ligar para vocês verem antes, mesmo antes de colocar aqui a trava, não tem problema nenhum. Muito bom. Vamos colocar agora uma trava aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou usar essa travinha aqui, ó. Essa preta aqui, ó. Também é do Mundial. Ficou até bacaninha, né, galera? Vamos colocar agora a grade, dianteira, né? Gente, a bancada aqui está cheia de coisas aqui. Vou tentar botar vocês mais distante assim, para vocês pegarem. Eu acho que a minha câmera está até suja. Espera aí. Aí, está melhorado, ó. Para pegarem o ângulo do ventilador tudo, né? Assim. Subir só um pouquinho. Isso. Ó. Velocidade 3, que é a mais forte. A 2, que é a média. E a 1, que é a baixa. Vamos ver sua oscilação. Se ele está jogando tanto para a direita quanto para a esquerda. No mesmo grau. Ó. Show de bola. Muito bom, galera. Que vento, hein, gente? Estou vendo aqui porque que essa chave, ela pulou. Ela já voltou para o lugar. Bom, galera. Então, é isso aí, né? Vocês viram que, voltando aquele ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. O cliente disse para mim que só faltava só a hélice e a trava hélice, né? Quando chegou aqui, eu fui ligar, gente. Que estava tec, 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 dando aquele movimento, aquele barulho de folga. Só que além da folga da bucha, tá? Ó. E do eixo, o eixo gasta. E bucha gasta, tá? Nós trocamos o eixo completo. Bucha, tá? Bucha do mancal dianteira, traseira não foi preciso. O motor estava todo aberto. Colocamos espaçadores, né? Lubrifiquei. Fiz uma instalação dessa hélice aqui, ó. Coloquei contrapino, cortei. Travei a mesma hélice. E, fora isso, tudo beleza. Vocês viram que tinha um corroídozinho também lá no estator, na bobina, né? Em três fios. Eu, eles estavam assim, né? Pegou o rotor, aí deu uma leve lixada. E onde tirou o verniz, gente? Aquilo ali fecha curto. O verniz é para isolar. O que eu fiz? Eu separei os três fios. Botei um bem separado do outro. Depois encostei os três fios na bobina e isolei com uma fita crepe. Ficou da hora. Beleza? Vocês querem fazer reparo como esses aqui? Pratiquem. Compre nossa pochilha e comece a assistir nossos vídeos aí. Toda segunda, quarta e sexta, tá? Então, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo, ativa o sino de notificações. Comentem, compartilhem também, gente. Ajuda o canal a crescer. Show de bola, galera? Então, é isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um videozinho aí de quarenta e poucos minutos. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui? Gente, assiste os vídeos passados também. Tem muita gente aí que não está assistindo, gente. Tem muita coisa bacana no canal, tá? Beleza? Quer comprar nossa pochila? Na descrição desse vídeo tem meu celular aí. Beleza? Me chame lá. Cinquenta reais apenas de promoção. Vai até dezembro. Duas apostilhas sobre conserto de ventiladores. Beijão no coração. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Abraço do Alceu e Vivo Rock!